Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, gente, vamos costurar comigo hoje? A gente vai fazer um lindo shortinho, gente. É tipo envelope, gente, com babado, do jeitinho que eu gosto. O que é que eu vou utilizar? Uma pecinha pronta, gente. Não precisa ser shortinho igual esse daqui, não. Esse aqui é o que eu tô tendo agora. O que é que vocês vão fazer? Dobrar. Dobrar o tecido em dois, tá? E vamos riscar. Se você tiver um shortinho igual de diferente, não tem nada a ver, não, tá, gente? Que vocês vão riscar aqui, ó. E aqui. Aqui, geralmente, eu não risco, porque aqui já vai dar certinho, tá? Aqui, gente, na palinha, você vai afastar a pala assim com a mão, tá? Porque a palinha, a gente vai colocar uma palinha nova. Aí, vocês riscam, tá? E vamos cortar. Olha, gente. Olha, gente. E agora, a gente vai cortar aqui. Lembrando de separar a palinha, tá? Pode tirar o shortinho. E aqui está as nossas duas partes da frente. Bom, gente, pra nossa parte trás, ou você pode utilizar a parte da frente como referência, deixando dois dedinhos aqui pra riscar. Ou você pode utilizar também, colocando a perninha do short aqui, tá? Que vai dar certinho também, tá? Vocês podem riscar. Eu vou usar a mesma pecinha. Olha, a pecinha da frente. O que que vocês vão fazer? Vocês já vão pegar aqui e afastar aqui, porque a parte de trás é maior do que da frente, gente. Tá? Pra servir um tamanho um pouquinho maior, se a criança for gordinha. Aqui, vocês medem também a altura do shortinho, do mesmo jeito. Olha. E aqui, olha pra vocês verem onde vai dar a diferença. E aqui, tá a diferença da frente com de trás. Tá? Agora, vamos pro detalhe. Pra você colocar o detalhe, você vai pegar a pecinha da frente, tá? Posicionar ela aqui. Tô colocando lá da avesso pra vocês, é direitinho, tá? Aqui, vocês marcam. Aonde você vai querer, tá? E aqui, o tamanho, você deixa dois dedinhos. Aliás, três centímetros a menos, tá? Marcou? Então, a gente vai fazer... Vai ficar quadradinho, né? E aqui, a gente vai utilizar o nosso prato. Aqui tá o nosso quadrado, olha. Retângulo, gente. E vem com o prato, só pra dar aquela arredondada básica. Olha, que legal. E aqui, a gente vai cortar aqui todinho, ok? Vamos lá? Olha, vou cortar aqui pra ficar mais fácil. Olha, a gente cortei, vai ficar assim, ó. Tá? Pro nosso encaixe. Agora, a gente vai cortar os babadinhos e as palinhas. Olha, gente. Pra pala, vocês vão medir aqui na frente do seu shortinho, tá? A minha pala tá com seis centímetros de largura. Quer dizer, doze, porque tá dobrado, né? Aqui, a minha tá dando de vinte e cinco a vinte e seis centímetros, gente. Ali que, então, tá a parte da frente. Pro nosso babadinho, gente, aqui vai o babadinho todinho pra nosso detalhe. Esse daqui, tá? A gente vai passar o babadinho aqui todinho. E babadinho nas perninhas. O meu babadinho está tendo cinco centímetros de altura. E a largura total do tecido, tá? Pro nosso detalhe. Pra nossas perninhas, também vai cinco centímetros. Porém, esse daqui tá dando setenta centímetros, tá? Então, pra nossa perninha, pra nossa parte da frente, já tá ok. Pra parte de trás, mesma coisa. Vocês vão medir aqui, certinho, tá? A minha tá dando seis centímetros por vinte e nove de largura total. Lembrando que a parte maior, essa vai o elástico, pra ajustar melhor na criança. Então, vamos pra costura. Bom, gente, aqui, vocês reposicionam a parte da frente. Dobrar o meio, tá? E dá um piquezinho, ok? O meu já tá dado aqui. Já coloquei, aliás. E vocês vão medir o tamanho da sua pence. Essa é a minha, eu gosto de pittinho, só pra dar um... Um... Aqui, a minha, vou querer quatro e meio, gente. Vou dar um efeito. Aqui também, gente, você vai fazer a mesma coisa. Um detalhe. Dobrou no meio. E... Marcou. E... A pence... Aqui, tá? Agora, vamos costurar? Então, vamos que vamos, né, meninas? Então, a gente vai começar, gente, fechando nossas pencezinhas aqui, ó. Tá? Vamos fechar ela. Ó. Vai ficar assim. Olha, gente, fechei as do shortinho. Agora, a gente vai fechar do mesmo jeitinho a da nossa... Do nosso detalhe, da nossa... Do nosso shortinho, tá? Olha o que faz. De cá, mesma coisa. Ok? Olha, gente, dei minhas pence aqui. Agora, fui lá, overloquei. Agora, a gente vai fazer a nossa barrinha aqui, tá? O nosso babadinho. Aí, se você não tem overlock, você vai fazer assim. Dobrar aqui e passar aqui. Vamos lá? Então, a barrinha simples. Vocês vão fazer nos babadinhos. Todinho. Fica bem fofo. Vamos lá? Olha, gente, terminando. O que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai franzir, tá? Se você quiser franzir com elástico... Eu vou franzir na marca mesmo. Aí, eu ponto o ponto todinho, tem que ficar um ponto largão, tá? Pra gente franzir nosso babadinho. Vamos lá? Olha. Já mostra pra vocês o transitinho. Bom, gente, meu babado já tá ok. Olha que coisa mais fofa, porque nós gostamos de babado. Olha. A gente vai posicionar assim, tá? Olha. E vamos passar, gente, aqui não, onde a gente vai unir a lateral. A gente vai passar do lado de baixo, contornando o nosso lado arredondado, tá? A gente vai passar a cassura todinho. Aqui. Olha. Se vocês quiserem prender com o alpinete, pode, tá? Olha. E vamos passar, segurando esse pé aqui no meio. Ajeitamos o babadinho. Só um minutinho, tá me enlouro aqui. Olha. E vamos laçar, segurando e ajeitando. Olha, já chegou o finalzinho, vocês viram certinho. É certinho, tá? Olha. Fácil. Olha. E vamos até o final. Aqui agora, gente, eu vou averlocar aqui, tá? Se você não tem averlocar, você passa um deslizade com o menino, pra ficar bem bonitinho, e já mostra pra vocês. Bom, gente, fui lá, passei. Aliás, eu averlocuei, passei. E agora, o que que a gente vai fazer? Acertando a nossa babadinha aqui. Vamos passar uma costurinha aqui, despontânea aqui, gente. Bem bonitinho, bem devagarzinho, todinho ao redor aqui, tá? Vamos lá? Acompanha o vídeo, gente. Lembrando, pessoal, que vocês estão se inscrevendo no canal, se inscreva, gente. Vocês me ajudam muito se inscrevendo, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Olha, gente. Aqui vocês vão devagarzinho, por quê, gente? Porque aqui é um acabamento, tá? Tem que ir bem bonitinho. Olha, gente. Por que que eu paro o vídeo, gente? Pra ficar bem certinho. Ó, eu vou mostrar pra vocês como fica fofo. Se vocês fizerem devagarzinho. Olha que fofo. Então, o que que a gente vai fazer agora? Vamos pegar a nossa pecinha, shortinho, lá da frente, né? E vamos costurar aqui, fechando. Vamos deixar, deixar fechadinho, tá? Fechei, gente. Agora eu vou laudar e enlocar, porque já fica certinho. Bom, gente, folhar, ouveloquei, tá? Tá aqui. Se você não tem ouveloque, você passa o zigue-zague, que vai ficar super fofo. Olha, gente, vou juntar a parte do detalhe do nosso engelope. Gente, aqui, olha aqui, o que vocês vão fazer? Aqui vocês vão deixar um dedinho sem passar a costura, tá? Depois a gente dá o acabamento, porque senão vai ficar... Na hora de passar a bobadinha de baixo, não vai dar certo. Vamos lá? Então, vamos que vamos. Coloca aí certinho. Vamos deixar aqui marcadinho. Tá? Vamos passar todinho. Olha, gente, quase pronto. Não esqueci de deixar a nossa beiradinha aqui. Tá? Vai ficar assim, gente. Tá? Bom, gente, aqui eu coloquei só os alfinetes. Olha aqui, tá? Pra segurar. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fechar a nossa... Aqui do lado avesso. Olha aqui, nossa palinha pra pulhar. E dobrei aqui. E aqui. A gente vai passar, pegar do lado direito da palinha, do lado esquerdo do short. E vamos passar a costura todinha. Pra gente começar a montar a nossa palinha do short, tá? Tá? Olha. Pode tirar no documento. Não tem jeito, gente. Olha. E... Vai ficar assim. Agora, a gente corta os excessos, tá? Pra gente cortar. Olha, gente. Cortei. Agora, a gente dobra aqui. Olha onde a gente passou. E agora, a gente passa a costura todinho aqui, fechando. Tá? Onde tá meu dedo? Olha aqui, gente. Fecha todinho aqui, tá? Vamos lá. Muito fácil, né, gente? Se você acompanhou o vídeo, deixa certinho, gente. Se você quiser ver com a sua netinha, o dia das crianças, vai ficar bem bonitinha. É isso aí. E vamos até chegar aqui. Bom, gente. Aqui, eu deixei parado pra vocês verem. Eu esqueci de fazer nosso... Nosso ilhóis. Vocês dobra aqui, tá? Pega quatro centímetros. Dobra aqui e passa a costura aqui. Vamos lá? Leva o ferro, gente. Eu não levei, mas é bom levar, tá? E vamos fazer nosso detalhe. Vamos lá? Olha, gente. Aqui eu coloco... Eu coloco eles. Olha. Eu faço uma tira longa assim, que já fica mais fácil. É que você mede aqui, tá? E já corta elas um pouquinho maior, que já fica certinho, tá? Olha, gente. Já posicionei o meu. Olha aqui. Onde tá a sua... A sua... Onde você deu a pence. Você coloca logo à frente, tá? E já deixa posicionado. Olha. Agora é só passar a costura em cima. Olha. Mesmo jeitinho de cara. Olha que fácil. E passa todinho, gente. Olha. Vai ficar assim. Agora a gente vai dobrar ela pra cá, tá? Olha como vai ficar fofo. É isso aí. Bom, gente. Aqui a gente vai passar a costura aqui todinha. Olha. Tá abertinho. Você já dobra. Olha aqui. Dobra e coloca aqui pra gente passar a costura em cima, tá? Deixa ficar certinho. Uma costurinha básica. Porém, tem que prender certinho. Olha. Prendi. E agora a gente lavava. Vamos que vamos. Olha. Aqui, ó, gente. Onde tá meu dedo? Prendi. Fica segurando. É opcional, gente. Se você não quiser colocar, não precisa. Mas fica bonito. Tá? Ó. Olha como fica. Fica fofo, né, gente? Vamos pra parte de trás? Bom, gente. A parte de trás, mesmo jeito. A gente vai dobrar aqui e marcar, tá? Pra gente fazer nossas pences. Marca o tamanho que você quiser. A minha vai ter seis, gente, de pence. Aí a gente costura aqui. E o passinho. Só pra dar um efeitozinho bonitinho no short atrás. Ele já não vai e voltou. Gente, ele ficou bonitinho. Bem fofo. Passei aqui. Pra ficar mais fofo ainda. Minha de cara. Tá? Olha como fica lindão. E aqui, gente. O que a gente vai fazer? A gente vai fechar aqui, tá? Deixar até chegar aqui, gente. Fechei. A gente vai overlocar. Aqui, tá? Ou passar nosso... Bom, gente. Aqui a gente já fechei. Já reloquei, tá? Aqui a gente vai fazer o mesmo processo da palinha da frente. Olha. Deixa ela abertinha. Pra depois a gente fechar ela assim. Não é fácil? Então. A gente vai passar a costura todinha aqui. Principalmente, gente, marca com ferro, tá? Pra ficar mais fácil pra vocês. Bom, eu acho mais fácil. Na medida que eu dou. Olha. Vou passar até chegar lá no... Do lado de lá. Olha. Vai ficar assim. Vou cortar esse excesso aqui. Se tá no excesso de vocês também, vocês cortam, tá? Olha, gente. Vai ficar assim. O que vocês vão fazer agora? Olha onde tá a dobrinha. A gente vai passar em cima. Aqui. Tá? Olha que fácil. Aqui, gente. Olha. A gente depois encaixa ele no meio. Aqui do short, tá? Porque é um efeitozinho bonitinho que dá. Então, a gente vai passar a costura todinha aqui. Olha. Isso lá. E... Muito fácil, né, gente? Olha. Olha aqui. Aqui eu já seguro o meu... O meu efeitozinho aqui pra ficar bonitinho. Tá? Lembrando que aqui vai o nosso efeitozinho. Aqui, a gente vai passar a costura no meio. O elástico, gente. Depois que a gente vai passar aqui. Vamos lá. Olha. Olha, a gente vai ficar assim. Agora, a gente vai pra gente prender nosso efeitozinho aqui. Olha aqui, ó. Pra ficar bonitinho aqui. A gente vem com a costura aqui e já pega ele. Tá? Fica bem forte. Ó. Olha aqui. Dobrei ele pra dentro. Tá? Opa. E... Agora é só medir o elástico. Vamos lá? Olha, gente. Como fica atrás. Agora a gente vai passar o elástico aqui. O meu tem 26 centímetros. Eu vou com a ajuda do grampinho. E a gente passa aqui todinho. Tá? Olha. Vamos passar aqui e já mostro pra vocês. Olha, gente. Como fica o fofo. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai unir nossas pecinhas. Tá? Lá direito com o lado esquerdo. Vamos deixar... Não deixando pegar, gente. A sainha. A gente vai deixar aqui embaixo. Tá? Se der o excesso aqui, depois a gente foca. Tá? A gente vai deixar aqui embaixo da perna. Agora, na lateral, gente. Aqui do lado da saia. Olha aqui, ó. Até chegar aqui. Tá? Vamos lá? Olha. Olha que fácil. Olha aqui, gente, ó. Segura. Opa. Acabou o coelho que eu não segurei. Ó. Aqui tá a sainha, gente, embaixo. Tá? Vocês levantam o padinho dela. Onde a gente não vai passar tudo. Tá? E... Pra não pegar... E agora, desse lado, a mesma coisa. Só que aqui, gente, ó. Não pode pegar o babadinho. Então, vocês têm que virar ele. Ok? A gente vai passar aqui. Tá? Lembrando, gente, que eu coloquei um elástico. É um elástico de outra cor. Porque ele é mais grosso, tá? Olha. Não interfere em nada, não. Até chegar embaixo. Olha. Agora, gente. Vou lá overlocar aqui. E já mostro pra vocês. Bom, gente. Já overloquei aqui. Aqui desse lateral, tá? Agora a gente vai desvirar. E agora, a gente vai pegar nossos babadinhos. Pra gente fazer a barrinha. Bom, gente. A gente vai fechar nossos babadinhos aqui, tá? Com uma costurinha. E depois a gente vai fazer a barrinha nele. Vamos fechar pra trabalhar com ele fechado. É mais fácil. Tá? Olha. Agora a gente vai dobrar aqui e passar a cura todinha no redor. Não é fácil? Do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa, gente. Olha. Que fácil. Olha. E vamos até chegar ao final. Olha, gente. Agora do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Olha. Fechar. Trabalhar com ele fechado. Tá? E fazer a barrinha. Não é fácil? Fechei nosso babadinho. E... A gente vai dar a nossa barrinha aqui. Até chegar no final. E vamos que vamos, meninas. Vamos à obra. Bom, gente. Chegando até o final. O que eu queria fazer? Agora a gente vai franzir. A gente vai voltar a nossa máquina novamente. E franzir todo o nosso babadinho, tá? Vamos lá? Vamos ver. Agora eu vou franzir e já mostro pra vocês, tá? Olha, gente. Tá os dois franzidinhos aqui. Nossos babadinhos super fofos. Então, e como que a gente vai fazer? Vamos virar nosso shortinho. Tá? Olha, gente. Vamos posicionar aqui embaixo da perninha onde tá a costurinha, tá? Pode colocar o fintinho. E aqui, gente. Onde tá o lado do babado. Olha aqui onde eu pedi pra vocês deixar meio centímetro. Um dedinho aqui. Pra gente encaixar o babadinho mais fácil, tá? E vamos encaixar ele aqui. Tá? Depois, se der algum... Se ficar pra fora um pouquinho, só vocês dão um pontinho. Pode dar até a mão mesmo. E aqui a gente vai passar a costura todinha ao redor. Vamos lá? Olha. Olha, gente. Aqui é facinho. Vocês vão inventando o babadinho e fica bonitinho, tá? Olha. Bem, puxando o shortinho. Ajeitando o babadinho. Olha. Fácil. Olha. Ok? Olha, gente. Terminando. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Vamos posicionar aqui... Costura... Com costura, tá? Ajeita o babadinho certinho. Aqui, direito com direito. E vamos passar aqui todinho ao redor. Ok? Vamos lá? Pode colocar o punete. Se você tem que ficar, você pode até limpar a gente, tá? O importante fica bem bonitinho. Olha. Ajeita o babadinho. Vai ficar bem bonitinho. Vai ficar bem bonitinho. Olha. Olha aqui, gente, ó. Ajeitando o babadinho. Olha. Terminei. O que a gente vai fazer? Passar nosso zigue-zague ou nosso abeló. Tá? Aqui. Ok? Vamos lá? Bom, gente. Fui lá, passei, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pespontar aqui, ó. Tá? Vamos lá? Vamos passar um pontinho bem aqui em cima, tá? Certinho. Pra ficar bem bonitinho. Pra acertar o babadinho. Olha. E não precisa de pés. Faz o lugarzinho pra ficar bem fofo. Vamos fazer isso de um lado e do outro também. Olha, gente. Quase terminou esse espaço. O pedrinho. Olha. No outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos começar aqui. E passar o pés pontinho aqui, tá? Olha. Pra segurar o babadinho, né? Tipo, se segurando, isso vai ficar mais bonitinho também, né, gente? E dá pra não pegar a parte barata de baixo. E vamos até o final, tá? Olha, gente. Aqui onde eu dobrei o babadinho um centímetro naquela hora, ele fica certinho. Você precisa passar de tudo. Tá? Olha. Por isso que fica mais fácil. Terminando. A parte do shortinho. Olha como fica de cá. E aqui. Agora a gente vai fazer o nosso detalhe. Gente, o meu tá dando 45 centímetros por 9, gente. Aqui vocês vão costurar aqui e deixar uma aberturinha, tá? No meio. Pra gente fazer o nosso laço assim. Olha. Precisa costurar os cantos. Olha. E deixar a abertura aqui pro meio. Ok? Olha. Chegou aqui no meio, você deixa dois dedinhos. Com uma, dois dedinhos. Pra gente desvirar ele, o nosso laço. Tá? Olha. E agora é só desvirar. Com, olha só. Por aqui, tá? Bom, gente. Fica desse jeitinho. Que vocês vão dobrar assim, tá? Pra gente fazer o lacinho. Ok? Olha, a gente dobrou assim. Vocês vão pegar sua agulha de mão e alimentar. Olha. Aqui no meio certinho. Se quiser continuar o alinhavo. E puxar. Puxei duas laçadas, tá? Bom, gente. A minha, eu vou pregar aqui, ó. Bem embaixo da minha presilhinha aqui, tá? Aí vocês pregam direitinho, o lacinho, tá? Se você quiser pôr um terminal aqui, pode colocar um ampéro. Olha como ficou. Que coisinha mais fofa, hein, gente? Olha. Olha aqui atrás. E olha a frente. Lembrando, pessoal, se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, curte, compartilhe. Me ajuda divulgando nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.